Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Iago Martínez e bem-vindo ao meu canal de React Galera, eu vou estar reagindo ao vídeo do canal Tô lhe zoando E o vídeo que eu vou estar reagindo é 2 e 1 Da Palmeirinha faz frango com sabor de chinelo E o outro é Palmeirinha, Ovo Rock e o Milho Guinha ao Vivaço Vou estar deixando os dois vídeos aqui na descrição, tá? Caso você queira assistir esses dois vídeos E aproveita que está na descrição Vai se inscrevendo no canal dos parceiros Que vocês já conhecem Somos o Tuna, Gabriel Martínez e Lucas Maluco, tá? Vou estar deixando o negócio marcado aqui Pra você clicar no canal deles E se direto pra lá, mano Só um ótimo react e recomendo você assistir E aproveita, vai se inscrevendo aqui no canal, tá? Ativa o sininho pra perder o vídeo do canal Conto de você, que tá me ajudando A chegar descartar, protegendo o bocão no pico Beleza? Se você tem algum vídeo pra me recomendar, mano Comenta aqui nos comentários o nome do vídeo Pra você estar sempre recebendo sugestões de vocês E o primeiro vai ser esse daqui Do Guinho, humilhado ao Vivaço, né? Então vamos começar aqui Se lá em relações, go! Eu coloquei uma xícara de chá de porra de macaco Tem um menininho que me ligou quase a semana inteira Matheus, para de me ligar, seu verme Sabe por que eu tô fazendo essa bosta primeiro? Por quê, Palmininho? Porque ela precisa ir um pouquinho pra dentro do seu cu Então, menininho, é fácil encontrar essa margarina pra folhar? É fácil, igual a putinha da sua mãe Nossa Verdade Verdade Vou fazer sexo devagarzinho Pra vocês prestarem bem atenção Deixa eu pegar aqui na luma Que hoje eu vou arrombar o Guinho Vai! Se você me encontra na sua cidade E você não tem e quer fazer esse escoração Você pode se foder Vou tirar essa luva pra mim poder trabalhar Então eu vou usar a luva Agora eu vou tirar essa luva pra mim poder trabalhar Coloquei a luva Aí vou tirar essa luva pra mim poder trabalhar Você pode comer o cu do Chaves Porque é maravilhoso, amiguinha Olha, você quer saber quanto que é 20 gramas? Então vai estudar, seu merda Agora eu vou colocar a mão na bunda Pathy, presta atenção Tá, tá, tá Não vou desprezar essa vasilha Porque eu só desprezo o Guinho Deixa só de perguntar uma coisa Pra que que tem esse cortezinho no triângulo? Por que que tem esse cortezinho? Isso Pra quem tem pau pequeno perguntar Muito bom Não precisa força, tá vendo? Eu só fiz um pouquinho de força pra cagar E a outra vai ficando dentro, né? Você tá vendo que eu não tô falando com você? Esse cortador aqui é de croissant Você encontra em qualquer lugar Que toca foró Coloca a versão Vou dar uma batidinha de punheta A sua pica não pode ficar muito dura Não pode ficar muito dura Tem uma senhora que ligou pra mim ontem Ela falou que ela não viu aonde que eu coloquei a groselha Ela viu? Você só pode estar zega, sua vagabunda Meu Deus, velho Eu tenho os seus cameramen gostosos lá na minha cozinha Pra... Oh... Oh... Rocker Você tá bem com a tua família Com os teus amigos? Então vai tomar no seu cun Viu, bonitinha? Palmeirinho, eu já te disse hoje que eu te amo Mas eu te odeio, viu? Eu sou um lixo aqui pertinho de mim Ela se preocupa muito quando eu começo a fazer sexo Ela falou Palmeirinho, você se cansa Não, adoro fazer, viu? Lá em Portugal tem muito gay, né? Sabe por que que os portugueses faziam muito coisa que via gema? Porque eles adoram botar um sovo na boca Se você quiser que a palmeirinha dá Você liga pro tio Lu e vai tomar no cu O que o Lu já me joga aqui, ó Você não precisa colocar a cadeira dentro do cu Porque ele fica mais largo Mas esse é diferente Por que que ele é diferente? Porque ele não é igual Caraca Caraca E o outro vídeo é alguém que faz frango com o sabor de chinelo, tá? Então vamos começar aqui Sabe as minhas relações Go! É um frango grande que você vai comprar Você pode comprar nenhum se a família for vagabunda Um copo de suco de laranja Margarina, aliás margarina Que eu tô usando margarina Eu tenho dois tabletes Um pintão verde Não coloca calcinha no frango Tá bonitinha? Meio quilo de cirilo Cuidado com o sal Pra não colocar no pau E você tá maravilhosa Muito boa Muito gostosa Mas não é pra você Ô louco de zumbi Tem gente, Guinho Que não gosta De comer Gosta Mas antes Eu vou dar uma temperadinha No meu pintão Tudo de bom Olha Eu tô falando com a Glaucia aqui Sabe por que que eu não tô pondo alho Nem cebola Sabe por que, Guinho? Porque você é gay Então essa aqui É uma ideia bosta Que eu tô dando pra minhas amiguinhas Ó Então é esse caldo aqui Que vai deixar o seu frango Uma porcaria Um pouquinho de pimenta do reino De Deus Opa, uma pimentinha Eu vou colocar essa pimenta No rabo doguinho Eu lavei bem o meu frango Palmirinha, a senhora lavou Por que, Palmirinha? Eu lavo sempre com O sabão Sabe, Guinho Porque as vezes tem aquele cheiro ruim Agora eu vou pegar Minha, minha, minha E a gente tem que tomar muito no cu, viu? Ah, Palmirinha esqueceu do alho Não, não esqueci do alho, não Quando eu pego aqui Eu lembro mais O meu neto Tô levando Foi ele que fez eu comprar essa porra aqui Aí ele fala assim pra mim Quando eu crescer Eu vou ser do MST E eu vou invadir Uma casa pra você Oi, louco Tem gente que usa calcinha Fio dental Também é uma coisa muito limpa Porque vai na tua bunda, né? Tem que ser uma farofa meia seca Sabe por quê? Porque vai dentro do nosso Nossa, que cheiroso Tá cheiroso, né? Eu vou pegar um pano de prato E vou limpar a minha bunda Porque ela é bonita, né, Nivaldinho? Ó Bonita No ano novo se usa muita rolinha, né? E eu vou começar a rechear o meu frango Começa o frango Ou você lava o barbante e tira a cola Ou você lava a cola e tira o barbante Eu tenho uma agulha Essa agulha aqui também é pra curar o pintu doguinho Tá bom? Ótimo Eu tenho uma pessoa aqui que tá olhando pra mim E eu adoro ela Não é você, seu pedaço de estérmico É fácil e gostosa, né, Nivaldinho? Igual sua mãe Vai dar risada na casa do capeta Faz tudo esse iogurte feito na iogurteira térmica Porque é um iogurte puto Tem o cheiro de chulé Gente, é tudo de bosta Sai daqui, Nadaci Outro dia eu fiquei tão feliz, Palmirinha Uma senhora me parou na rua pra contar Que o médico deu o cu pra ela Olha que espetáculo Recebe de presente Você, bonitinha de Teresópolis Que ligou pra mim que quer a receita do pão Você envia esse telefone no Anos, tá bom? Ô, Palmirinha, chegou uma perguntinha aqui Da nossa amiguinha Lá de Hermenino Matarazzo Foda-se Aqui tem um menininho que trabalha comigo Eu pensei seriamente em dar uma bicuda nele hoje Ele não come precheca Não que ele não goste É que ele não tem capacidade Eu não preciso ficar ouvindo esse merda falando Por que que eu não coloquei aqui alho e nem cebola? Porque eu quero que se foda Começa a ressecar aqui Começa a queimar, fica feio Igual sua cara Que que é isso? Ó, um pouquinho de salada Uma salada que eu fiz de barata Então você vai cantando igual você corta o peru Noguinho Ih, tá chovendo muito? A chuva começou ainda na noite de ontem Vou dar um fora daqui Ah, ó, louco Fui